Fala galera, aqui quem fala é o Emerson e agora eu estou trazendo um recadinho bem rápido para vocês. Eu gostaria de saber o que vocês gostariam que eu fizesse para a nossa especial de 200 inscritos. Vocês gostariam que eu fizesse um torta na cara ou então o Emerson responde. E também aproveitar para lembrar vocês de passarem no meu canal secundário. Novamente vou deixar o link aí na descrição, por favor, me ajudem. Estou com pouquíssimo bem inscritos lá. Então este foi o recado e deixem aí nos comentários a sugestão de vocês além de também deixar uma opinião para o próximo vídeo.